Entregamos aos moradores do bairro Galego a área de convivência e lazer José Antônio Gonçalves. O espaço conta com a Academia ao ar livre, que levará mais qualidade de vida à população. A praça leva o nome do primeiro morador do bairro Galego. Natural de Mainarte, o senhor José Antônio Gonçalves foi pai de seis filhos e é reconhecido pelos grandes atos de solidariedade, carinho e respeito com o município. É uma reivindicação de 20 anos. A Ponte de Lima está aí fora dela esse ano. O Juliano está de parabéns. É uma obra pequena, mas de grande importância. Nós sabemos hoje que o melhor remédio hoje é o esporte. Então, está de parabéns e continue assim, entregando. Que não seja obra grande, mas de importância. Nós precisamos disso na nossa cidade. É a Prefeitura de Mariana, trabalhando cada dia mais por você.